DJ Lord Vincent para mais uma filmagem aí com vocês e dessa vez vamos fazer aqui do bagunzinho básico que a gente sempre faz né vamos fazer energia é isso aí então nós vamos precisar de um forno vou pegar esse aqui isso aí opa aqui não aqui por enquanto é minha porta tô com preguiça de entrar é aqui vamos pegar os minérios primeiro né pegar tudo que a gente vai usar isso aqui nós vamos usar aqui vamos usar aqui agora deixa eu ver isso ok sem lag como é bom jogar assim beleza agora esqueci é a memória é tin redstone e fio de cobre sai fora aranha fedida aqui fio a boracha cobre e isso aqui é isso aqui como ousa como ousa como ousa como ousa como ousa como ousa aqui forno no meio ferro beleza gente já tem o nosso generator isso aí todo mundo conversando aqui enquanto eu tô no meio da filmagem vamos lá no meio ferro de faladores beleza agora vamos para a parte elétrica comer beleza agora vamos para o forno elétrico elétrico a esposa saiu deve ter desanimado porque ela morreu na areia morfedice perdeu todos os itens hehehehe tadinho tadinho vamos aqui fazer um forno de ferro não tenho ferro não tenho ferro suficiente vamos fazer então um bocadinho de ferro beleza beleza aqui 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 beleza vamos queimar vamos queimar dois ferros Isaac já sabe o que fazer né meu filho ah nem precisa não vai esse bagulho de Isaac já sabe o que fazer pronto tá bom deixa queimar lá vou fazer um forno beleza beleza vamos ver furnace electric este aqui beleza vamos fazer fio fios 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 beleza aqui minha esposa fazendo barulho ok assim assim e é só temos o forno elétrico vamos colocar separado por um bloco né que agora eu quero fazer direitinho e agora vamos para o macerator macerator eu vou precisar de pederneira será que eu tenho aqui eu vou ter que ir lá na casa da minha esposa vamos ver é é fazer o que né vamos lá a casa que a minha esposa está construindo por enquanto uma caminhada uma caminhada você é louco quanta caminhada pra que caminhada desse jeito ok vamos lá vamos lá então pederneira ai o nariz está ruim pederneira pedregulho beleza volta por aqui ih está dando 6 horas como vocês podem ver eu acrescentei um mod novo que ele fala sobre o horário quando dá 6 e meia é horário de dormir ou seja olha lá ficou preto ai ele já fala que está na hora de dormir isso é muito legal ai antes de spawnar monstros você já sabe na hora que tem que dormir vamos lá vocês podem ver o server não da LAN nem do mano por isso que eu gosto de jogar assim o server em LAN muito melhor dormir quando o zack chegar eu falo pra ele que eu não tenho né que eu não tenho ai eu volto vamos lá avisa ele não tenho tá vamos pegar aqui as barras de ferro que a gente fez vamos precisar queimar elas de novo queimar duas para a gente fazer um cubo de máquina é isso ai cubo de máquina que a gente vai precisar para fazer uma sereita isso aqui é legal a gente vai usar muito mais pra frente só que também beleza 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 assim opa assim 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 beleza olha como eu faço rápido eu vou ter queimar mais ferro tem que fazer cubo de máquina tem que fazer cubo de máquina queima tudo vai bom enquanto ele faz cubo de máquina queima 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 vamos ver mais dois vamos fazer aqui né vamos ver esse trabalho aqui fora vamos aproveitar um cubo de máquina aqui sim assim nós temos o nosso macereitor vamos lá colocar o macereitor ok temos os os três mecanismos básicos agora para a gente ter uma vida muito boa e muito feliz opa beleza chego aqui ok agora vai começar a ficar muito mais fácil a vida não é? bom acho que o vídeo vai ficar por aqui são os três equipamentos todos funfandos olha lá o raiozinho raiozinho tudo funcionando ao nosso conforto beleza pessoal bom são os primeiros mecanismos elétricos isso vai ficar muito legal né? mais para frente vai começar os bagulho mais simias bom espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dar aquele like maroto que ajuda o canal a crescer se preparem para as novidades que vão ter mais para frente e é isso aí um grande abraço do DJ e até a próxima fui